Pão pra assinar uma obra de arte na vida, meu dedo! Fala, meus perrito! Beleza? Estamos ao filme definitivo para mais um vídeo de muita qualidade pra você. Tem notícias aqui bonitas. Vamos falar de Arnaldo Ribeiro versus Romario e Messi, Elisa Sanches, sim, Elisa Sanches. ela quer botar a boca ela quer botar a boca no negócio fazer barulho no futebol brasileiro sim e não menos importante Xabi Alonso no Liverpool estaria aí já com uma oferta na mesa antes disso convido você a participar da nossa rifa 25 centavos cada número você concorre a um prêmio de 20 mil reais ou o dinheiro ou um iPhone 15, um Airpods um Apple Watch um Playstation 5, uma TV de 50 polegadas da Samsung, tá bom? O link está na descrição ou futinhas.net ou no QR Code que você pode clicar aí ou no primeiro comentário fixado também, tá certo? Primeiro colocado e comprando mais números leva um prêmio de 15 mil o segundo de 13 mil e o terceiro de 12 mil reais além disso, quem comprar 50 reais ou mais em números, seu nome aparece aqui nos créditos finais como uma forma de agradecimento pela sua contribuição com a nossa rifinha tá certo? Bora lá vamos falar aí primeiro vamos falar do Tironi? primeiro do Tironi? Não do Arnaldo Ribeiro primeiro? é o Arnaldo o Arnaldo né o Arnaldo que hoje é que os dois são o Arnaldo né exato vou chamar os Arnaldos porque né hoje é que eu tentei achar não vi qual que podcast que ele foi cara mas ele foi no podcast e daí perguntaram né se algum jogador ali que ele achava que era super estimado ele citou né o que criou muita polêmica todo mundo no Twitter hoje em outras redes que ele citou que o Romário seria um jogador que pra ele seria um jogador super estimado aí eu fiquei revolto né porque ele falou não porque falam que ele é melhor que o Ronaldo não é o Zico né mas aí ok você achar é normal eu não acho que o Ronaldo que o Romário seja melhor que o Ronaldo é que eu fico na dúvida sempre esses dois minha balança é muito igual nos dois mas aí ele achar que um é melhor que o outro ok eu não tenho nada pra dizer disso é que super estimado pro Romário parece que fica um negócio meio estranho concorda ou não? o podcast chama Bopismo B-O-P-P-I-S-I-M-O Bopismo então quem quiser vai lá o Bopismo exato quem quiser vai lá acompanha inteiro mas gerou essa polêmica bota a cola do Bopismo aí e a gente faz a propaganda dos caras também obrigado aí pelo reporte tem jogadores super estimados pra você esse aqui não é nada quero saber a opinião de vocês aí nos comentários é o primeiro deles que me vem à cabeça por que? só brevemente por que você acha que o Romário é super estimado? porque ganhou a Copa e existe essa digamos essa leitura sobre a generidade dele acima de muitos outros atacantes que eu via do mesmo nível eu acho que e acho que a bola dele ter batido na trava é entrado por exemplo tem gente que acha o Romário melhor que o Zico pra mim não é e outros melhor que o Ronaldo pra mim não é melhor que o Careca pra mim não é só pra alguns e aí super estimado eu acho que é meio que você querendo dar uma rebaixada do que o Romário fez porque ele falou ele citou ah negócio de Copa porque a bola da Copa dele lá bateu na trava e entrou o que tem a ver o cara levou o Brasil é o pênalti que ele bateu é o cara jogou a Copa pelo amor de Deus a Copa que o Romário fez cara pelo amor de Deus ele fez 5 gols naquela Copa Eduardo a gente sempre sinta aqui o Romário velho com 40 anos artilhado do Brasileirão 39 você acha que qualquer tá todos esses que ele citou ninguém fez isso ninguém o Romário fez mais de 30 gols se eu não me engano 9 ou 10 temporadas seguidas no futebol brasileiro depois que ele volta mais velho então pelo menos 30 todo ano pelo menos porque eu falei ele achar que os outros foram melhores não acho tá beleza mas ninguém desses que ele citou teve a longevidade jogando o que o Romário jogou o cara não é superestimado você pode achar que ele não jogou como os seus favoritos jogaram mas ele falou também citou o Careca né ele acha o Careca melhor o Ronaldo Fenônia nada demais mas superestimado é uma parte que não cabe no Romário não acho que ele é superestimado o Romário ele começou a carreira muito bem no Vasco foi muito bem foi vendido pra Holanda foi muito bem no PSV ele chega no PSV que tinha acabado de ganhar a Liga dos Campeões depois não consegue repetir o feito vai pro Barcelona depois de Barcelona ter ganhado uma Liga dos Campeões também e aí com 28 anos ele resolve voltar pro Brasil mas superestimado um cara que marcou mil gols não que não seja na contagem que seja o 700 e pouco não superestimado não porque se o Romário tivesse se mantido no futebol europeu pelo menos mais duas duas, três temporadas quatro ele continuaria com ótimos números ele teve aquela passagem apagada no Valencia sim mas eu acho que num Barcelona num outro contexto o Romário continuaria grandão então assim é superestimado acho muito difícil uma fala bem equivocada assim como em algum momento ali do corte ele fala do Messi depois ele acaba se corrigindo o Messi também aí o cara fala fala aí ele fala melhor não melhor não ele só fala que acha o Maradona melhor que o Messi e aí também ok também achar melhor ou o Fred que ele acha superestimado sem travar anti-Fred que era Romário e Fred Totti 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 porque era bonitão divertia a bola jogava demais não é possível eu acho que os elogios que o Totti recebeu na carreira são do tamanho do futebol que ele jogou nem mais nem menos eu não acho que foi superestimado você acha? e outra o Totti era um meia ofensivo ele marcou 400 gols cara exato o Fred também eu não acho que ele recebeu durante a carreira mais louros do que os feitos do Fred eu acho que ele até foi mais criticado do que ele merecia superestimado é você pegar um Zé Ruela que fez uma temporada top e você ficar lembrando isso como muita gente faz com o Gutt por exemplo o Gutt não era um jogador ruim mas o que ficou na memória é que ele era um baita no volante baita craque bem ofensivo os números do Fred o próprio Totti você acabou de falar e um meia que marcou 400 gols assim como o Zico que marcou 800 sendo meia sim pois é o Alex o Alex mesmo que é um gênio que marcou 400 e poucos gols eu acho que você pode ter preferências mas nesses casos nem nada acho que superestimado é uma palavra que não cabe para esses jogadores só isso é eu também acho que não acho que superestimado tipo o Anthony por exemplo que foi para o balão muito alto não conseguiu render o esperado aí você pode o jeito o Sancho o nosso Mudrick o nosso menino é o Mihailo Mudrick é mas assim tem algum jogador ele até citou né que o Vinícius Júri quando saiu do Flamengo isso aí eu também aí eu concordo com ele eu acho que valorizaram muito pelo aquele momento até o que ele tinha anunciado porque óbvio era um moleque muito habilidoso mas era uma promessa também é e aí chegando lá ele teve os seus problemas e foi se aprimorando e hoje ele é um jogador de primeira linha é indiscutível acho que foi uma fala ruim né eu não sei não sei se ele quis criar polêmica ali e tal ele já tinha falado do Romário em uma outra oportunidade que achava que o Romário talvez não sei se teve algum episódio entre ele e o Romário também acho que não eu não sei mas aí é muito opinativo é opinativo não então mas opinativo para mim é tipo ele achar que o Ronaldo é melhor que o Romário que o Careca é melhor que o Romário ok mas falar que é super estimado não sei se é uma opinião que a gente pode sair soltando por aí Romário super estimado o Careca foi um gênio mas ele não foi melhor que o Romário cara mas nem de perto e olha o Careca foi muito monstro mas melhor que o Romário é então né tanto que pela longevidade o Careca com 33 anos já estava bem bem abaixo o Romário com 33 estava na seleção cara com 36 estavam fazendo lá para ele ir para a Copa tipo entendeu com 39 não é qualquer jogador que você fica pedindo com a idade lá para cima para estar na seleção é ainda assim não dá para seria mais ou menos o que ele assim comparar o Romário com o Túlio para mim assim ah o Túlio também fez mil não né então enfim muito infeliz eu acho mas é opinativo então tudo certo tudo certo estamos aqui para discordar mais uma Rafael que é a da Elisa Chanchis manda aí que essa aí Elisa Chanchis todo mundo sabe que faz filmes atriz de filmes adultos adultos como diz o comentarista da Globo News lá atriz pornô agora ela quer mudar de ares Eduardo ela é ex-atriz pornô ela não é mais cara não sei se ela largou eu não sei cara eu não acompanho mas ela quer mudar de ares e quer botar a boca em outras coisas agora quer botar a boca que fazer barulho no futebol que ela quer pegar o apito e apitar ela quer virar árbitra de futebol agora será? é bom mas se ela errar alguma coisa em campo o jogador vai querer meter o pau nela então assim por uma carreira de árbitro até ela estar apta para ser árbitra vai demorar um tempo e assim é mais condicionamento físico ela tem o árbitro hoje se eu não me engano ele pode apitar no Brasil até 50 anos dá tempo de fazer uma carreira apitar um estadual pode ser que ela não apite em jogos grandes é uma pelada quem sabe desejo toda a sorte do mundo para Elisa Sanchez que ela faça muito sucesso nessa nova empreitada dela aí que seja muito sucesso tenho certeza que muita gente já levantou a bandeirinha para Elisa Sanchez tem aquela foto dela com o Baptista Miranda que é dos 4 segundos que ele faz que ela está com a cara assim ele está todo suado que é muito boa também muito boa inclusive imagens aí do editor corno colocando essa arte será que ela quer apitar o nosso jogo em Dayatuba? não sei pode ser né seria maneiro? seria interessante seria engraçado com o pessoal que compra a rifa lá? pô bom demais com todo respeito pelo amor de Deus não seja imbecil caso isso aconteça sempre saudável mais uma essa aqui já é séria o Liverpool segundo é o Builder que fez essa matéria? eu vi o 442 442 da Inglaterra que é uma baita credibilidade só é ruim para fazer ranking puta merda como é ruim ah sim é que eles puxam a sardinha para a Inglaterra mas isso não é isso não a informação é de que o Liverpool já tem tudo encaminhado para a contratação do Xabi Alonso técnico do Bar Leverkusen líder do campeonato alemão com uma larga vantagem o Bar de Munique que é o segundo colocado e fazem não foi fácil continua na Liga Europa está classificado para as quartas de final ainda não perdeu ainda não perdeu ainda não mas esses dois jogos aí um eles conseguiram empatar o outro foi na virada de virada sim mas mas nesta temporada gente a temporada começou em agosto estamos em março o Bar Leverkusen ainda não perdeu nenhum jogo zero de gotas é um absurdo se mesmo que não ganhe o campeonato alemão cara ficar esse tempo todo sem perder inclusive o Bar Leverkusen está há 10 meses sem perder ele não perde desde maio do ano passado que conta a temporada passada em maio chegar maio não perder um ano sem perder cara é um absurdo é um absurdo a gente está falando de futebol de altíssimo nível na Europa sim é um absurdo completo enfim Xabi Alonso é hiper cotado em vários clubes tinha uma conversa de Real Madrid com relação a ele porém o Real Madrid renovou o contrato com o Antielote frustrando a CBF eu acho que o Real Madrid tem uma carinha de o contrato do Antielote acabar bem no no fim das férias do nosso clopão da massa seria eu acho que seria um casamento bonito demais o clop pelo que eu entendi o clop vai ficar um tempo parado igual o Guardiola fez fica aquele ano parado estuda outra língua o Guardiola quando ele ficou um ano parado o que ele fez ficou seis meses curtindo e nos outros seis meses ele resolveu estudar alemão por quê? porque ele poderia acertar com o Bar de Munique e acertou seria sensacional o clop no Real Madrid isso é louco o clop eu acho que pode seguir essa mesma não estou especificamente no Real Madrid mas assim o Antielote vai ficar mais um ano o clop fica seis vezes de boa já deixa acertado o Antielote vai encerrar e aí o clop vem porque isso aconteceu com o Bar de Munique e o Juppe Heinck saindo para o Guardiola chegar então pode ser uma alternativa eu acho que era a combinação fora da curva clop com o Real Madrid com esses moleques que estão lá pois é enfim o Xavi Alonso tem muita capacidade eu acho que é um treinador muito jovem tem 42 anos se apresentou recentemente jogado fino e montou um time muito bom o Bar Leverkusen joga muito bonito é lógico que tem alguns problemas aí como esses jogos da Liga Europa podem acontecer mas assim é um time muito bom muito forte os laterais do Bar Leverkusen são um absurdo tanto o Grimal do lado esquerdo quanto o Frimpong do lado direito o Boniface é um atacante muito bom o Florian Wirtz o Xhaka jogando muito bem então assim é um time muito legal de assistir e o Xavi Alonso com o Liverpool acho que poderia fazer um trabalho espetacular na Premier League onde ele é ídolo ele é ídolo do Liverpool como jogador ganhou a Liga dos Campeões em 2005 para quem não se lembra então assim já é um cara que tem história no clube chegaria para ser um grande substituto para o Klopp não sei se de primeira ele já chegaria arregaçando fazendo um trabalho mas o próprio Klopp quando chega ele fica acho que na oitava posição na primeira temporada na Premier League mas por ele ser o Xavi Alonso do Liverpool acho que teria um pouquinho mais de paciência com ele não seria igual mas eu acho o careca do Ajax chega mas até ele teve teve um tempo ele já está na terceira temporada então assim eu acho que o Xavi Alonso teria todas as condições que o Liverpool poderia oferecer como ofereceu para o Klopp o Klopp desenvolveu um trabalho de ânimos e não sairia se ele não quisesse então a mesma coisa a diretoria viu que deixando o cara ali fazer o trabalho se você chegou no cara você confia no trabalho você trouxe ele sabendo o que você queria o que ele pode te apresentar deixa deixa o cara lá dê condições de trabalho dê jogadores bons eu acho que o cara o Xavi Alonso tem tudo para fazer um baita trabalho no livro é e outra um exemplo de comparação de quem teve tempo de desenvolver o trabalho e está colhendo os frutos devagar e sempre é o Arteta no Arsenal chegou no Arsenal muito criticado pela torcida a diretoria foi bancando não fez uma grande primeira temporada na segunda já bateu na trave fez uma grande Premier League acabou perdendo o título para o Manchester City e nessa neste momento é o líder da Liga dos Campeões é o líder da Premier League e está nas quartas de final da Liga dos Campeões ou seja pouco a pouco o Arteta foi colocando a filosofia dele em prática e o time está funcionando pode não bater campeão e os próximos dois grandes técnicos que vem surgindo no futuro a briga entre os dois pode não bater campeão pode não bater campeão mas ele está numa briga que são dois times que estão ali sempre o Liverpool e o City o Arsenal entrou no meio dessa briga e estava ali liderando chegando e ano passado já fez uma temporada bem boa ano passado já foi vice-campeão então assim perdeu o título perdeu deu aquela errapada no final deu mas mesmo assim ninguém esperava com jogadores muito bons também mas nada tão badalado quanto a Liverpool e o City e aí acho que o Fred Caldeira falou isso o time está criando casca e é isso o Degard é o capitão do time está criando uma casca está ficando crescendo tem aquela busca por um 9 mais fazedor de gols mas assim o Saka é um baita atacante do lado esquerdo o Martina é um baita atacante o Saka do lado direito marchando do lado esquerdo o Trossar cachou muito bem no time tem um time muito forte então olha lá cachorro corno a fera do cachorro corno mas é isso cara eu quero saber a sua opinião sobre os assuntos desse giro de notícias tá certo oferecer uns 3 anos para o Xabi Alonso 3 anos 3 anos eu acho que de impacto primeiro 3 anos e depois vai aumentando é top gostei Elisa Sanchis no Liverpool dizendo que Xabi Alonso é super super estimado super estimado pelo juiz do futebol e Romário quer virar atriz pornô e Romário que virar atriz pornô e Arnaldo Tironi o árbitro de futebol falou que Xabi Alonso é super estimado com Elisa Sanchis nesse casamento que aconteceu aí tá então a gente se vê no próximo vídeo fiquem com Deus um beijo um beijo até logo nesse momento estou viajando estou em extrema Minas Gerais um beijo para todos tá se aparecer lá dá um trabalho me deixa em paz se você me ver em extrema Minas Gerais me deixa em paz você pode tirar foto ordenhando uma vaca se tiver uma vaca com certeza pegarei na tenta dela por favor tá certo um beijo para todos até o próximo vídeo tchau tchau